Olá Bálsamo, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e falo em nome dos nossos franqueados. Se você sonha em ter a sua casa própria com o Arthur e a Cristiane, aí junto com a Construtor União, esse sonho pode se tornar realidade. Você que é da região próximo de Bálsamo, até 50 km ou mais de distância, pode entrar em contato no número abaixo ou no endereço que está aparecendo aqui e vir simular ou aprovar o seu crédito habitacional. Para isso é muito simples, é só você enviar essa documentação que vai aparecer agora na tela e ser o próximo cliente feliz da Construtor União. Estamos aguardando você com sede, endereço em Bálsamo e com toda a nossa equipe à disposição para transformar o seu sonho em realidade. Construtor União, você sonha, nós realizamos.